Música Já sonhaste com Hitler? Não, não, nunca sonhei com Hitler. Na verdade, não tenho fascínio absolutamente nenhum com Hitler. Vou já meter-me em águas perigosas. Estou cansadíssimo de ouvir piadas sobre Hitler. Hitler, judeus e holocausto. O holocausto até transborda da esfera do humor. O holocausto é um tema gastíssimo, seja no cinema, seja na literatura, seja no humor. É cada vez mais difícil. Esquecendo a aula negacionista, talvez aí encontres uma forma nova de abordar. Tentar entrar na cabeça de pessoas que negam o holocausto, pode nascer qualquer coisa aí. Esta pergunta, já sonhaste com Hitler, foi feita a um poeta na altura da 2ª Grande Guerra. E hoje dei com esta pergunta e eu fiquei a pensar nisto. Caso sonhasses com Hitler, ou acordares, por que razão é que eu sonhei com Hitler? Será que eu tenho alguma coisa no meu passado? Será que eu sou judeu? E não sei. Por que razão é que eu sonhei com Hitler? Os sonhos, desconhecemos quase tudo dos sonhos. Não indo pela via mais, ah, isto significa isto e isto. Mas aquilo que nós podemos mais ou menos dizer sobre os sonhos é que não temos grande controle sobre os sonhos. Acho que a coisa mais wild que nós temos são os sonhos. E quantas vezes já acordaste e ficaste envergonhado com o que sonhaste? Eu fico às vezes, eu fico constrangido, fico envergonhado com algumas coisas que sonho. E atenção, eu estou a falar de sonhos macabros, sonhos completamente disparatados. Deixa-me só dizer uma coisa em relação àquilo, voltando só um bocadinho atrás e depois já continuo na tua pergunta. A questão do holocausto, eu no outro dia, curiosamente, perdi um bocadinho de tempo no continente e depois na Bertrand a olhar para estantes de livros. E era a cozinheira de Auschwitz, o sapateiro de Auschwitz, a menina que nunca foi a Auschwitz, a menina que foi de férias a Auschwitz, o menino que foi... Epá, já chega, a gente já entendeu. O livro do José Rodrigo dos Santos é o quê? É o mágico, é isso? Deixaste-me na dúvida agora, pode-se fazer aqui um... Eu sei que ele tem qualquer coisa. É o mágico de Auschwitz, ou o ilusionista de Auschwitz, coisa assim, que acaba, se não me engano, tem um fundo escuro e tem um letrinho assim amarelo, não é? Causou uma certa perplexidade e se estás a dizer já vem sendo notado de há uns anos para cá. Mas, seja como for, continuam a sair coisas. Ok, se calhar no holocausto é capaz de ser mais complicado porque é um tema tenso. Corremos o risco, vou utilizar aquela palavra já gasta, de normalizar. Mas eu acho que é a postura que nós vemos em quase tudo. É uma postura muito de publicidade ou de marketing. É, vamos colonizar este tema. No princípio abordamos o grosso da coisa. Auschwitz ou o holocausto. E depois vamos segmentando. Vai sendo, não sei o quê, de Auschwitz, nas redes sociais, no Google, nas procuras. Tu vais criando palavras-chave cada vez maiores, mais específicas. E é isto que, de alguma forma, norteia a sociedade. É um nicho, cada vez mais nicho. Aparecem nichos dentro do primeiro nicho e assim sucessivamente, até que não se justifique. Do ponto de vista monetário ainda se justifica. Ainda não chegámos ao fim. E agora fazemos aqui uma espécie de brainstorm rápido. O que é que falta? Pelo menos a nível de títulos. Não vale a pena criarmos aqui uma rede. Propões assim algum título a nível profissional. Quando nós chegamos ao ponto de já ser o mágico ou o ilusionista e a cozinheira de Auschwitz, o que é que há mais? O influencer de Auschwitz? Já existe também, só que é com outro nome. Quer dizer, não é de Auschwitz, mas já temos uma influencer de holocausto. Não é de Auschwitz propriamente dito. Nem essa iria colar já. Porque já seria um rip-off da original, da OG, do holocausto. Saindo daqueles exemplos abstratos. Por exemplo, no YouTube, no caso do YouTube português. Alguém tem uma ideia. Normalmente não é uma ideia dita original. É já algo sacado, que já foi feito lá fora, com provas dadas. Isto é muito engraçado porque há coisas que, à partida, parece que não têm nada a ver, mas depois encontram-se. Aquela ideia inicial no YouTube. Vamos fazer diferente da televisão. E o que é que a televisão faz, fazia e há de continuar a fazer? Pega numa ideia, com provas dadas, um produto fechado, importa e depois ou adapta ou apenas traduz livremente para a nossa língua. E é isso que os youtubers estão a fazer à sua escala. Pegam numa ideia, com provas dadas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, pioneiro, ou pelo menos o primeiro gajo que faz a ideia cá. Os outros veem que o gajo está a ter sucesso. É uma cadeia. A primeira vaga, depois a segunda vaga é a perceção que têm daquilo. Agora, por exemplo, para sair da esfera do abstrato, a cena que está a bater é cenas com comidas. Pensando no youtuber, no youtuber típico, o que é? Acho que está a chegar a toda a gente, seja o humorista, começa a copiar as coisas, as fórmulas. Por exemplo, as influencers, não sei se foram as primeiras, mas provavelmente foram aquelas que aplicaram mais a forma de, antes da vaga das influencers, o que reinava no Instagram era fotos de comida, havia alguma coisa mais artística, paisagens, e houve ali um shift que começou a ser a foto, e zoado, uma pessoa, normalmente uma gaja, normalmente quanto mais destapada melhor, e é essa foto típica que vês replicada, seja por influencers, seja por humoristas. É complicado, ou raro, ver uma foto com duas pessoas. Até podes ir mais fundo, até às legendas. A legenda de influencer começou por ser uma coisa, por exemplo, a legenda do humorista começou por ser a paródia da legenda de influencer, e hoje já anda tudo mais ou menos igual. O humorista vai ver a influencer e fica tudo mais ou menos igual. Isto foi tudo uma mechórdia de coisas e não disse nada. É assim, em relação à questão da foto isolada do humorista, eu acho que isso acaba por ser normal, principalmente se for uma foto no palco. Eu confesso que o fenómeno das influencers é uma coisa que me passa um bocado ao lado. Obviamente que eu estou a par, da maior parte das coisas, ou assim, das coisas major que vão acontecendo, mas eu sou um péssimo utilizador de redes sociais. Eu só tenho Instagram, eu nem Twitter tenho, porque eu não tenho paciência absolutamente nenhuma para redes sociais. Agora, no caso do humorista, já dei por mim a pensar que é giro ver algumas fotografias de humoristas, e as minhas também, e constatar que aquilo realmente é a nossa vida. É bem solitário. Nós estamos num camarim cheio de pessoas, ou numa mesa, num bar cheio de outros comediantes, mas o ponto alto da nossa noite é quando estamos sozinhos ali em cima. Ali em cima, se for um palco, teatro, por exemplo, se for um bar... Se for uma palete. Sim, quantas vezes. E às vezes nem paleta. É engraçado, que eu acho que traduz bem, e é um sinónimo do nosso ponto alto, do nosso clímax, essa questão de estarmos sozinhos. E à nossa frente podem estar 30, 40, 50, 200 pessoas, e para nós o importante não é fotografarmos aquelas pessoas. Para nós o importante somos nós. E é aquela importância de estarmos ali sozinhos em palco. E foi para isso que trabalhaste durante meses, se for preciso, no teu texto. E foi para isso que saíste de casa e te meteste no carro, e andaste não sei quantos quilómetros, e estás dentro de um bar há duas horas, à espera para fazeres 5, 7 minutos. E eu acho que é difícil para as outras pessoas entenderem que esses 5, 7 minutos valeram todo esse trabalho que antes se deu. E eu acho depois dessas fotos, inconscientemente, nós não temos noção disso, mas essas fotos inconscientemente traduzem aquilo que nós mais gostamos, que é estarmos aparentemente sozinhos, mas com os olhos todos postos em nós. A foto, não quer dizer que seja, mas tenta retratar o auge da atuação. Há um antes, que pode ser mais conflituoso ou não, depende do humorista, e depois há um depois, depois há um depois, é uma bela frase. Pode ser uma de duas coisas, ou correu mal, e então vai por um caminho, mas mesmo quando corre bem, se dizes que há uma solidão lá em cima, mas é uma solidão partilhada, e é uma solidão que nunca nos podemos esquecer, que estás sendo uma posição privilegiada, nem que seja por vezes mais alto, e por vezes mais alto até a nível de voz, caso o microfone não falhe, está centrado em ti, a sua iluminação ajudar, se tudo correr bem, está tudo centrado em ti. Após a atuação, se correr bem, há uma espécie de declive, onde tu, oi, esta droga que eu recebi, isto já foi falado por diversas pessoas, no limite, é quase tudo solitário. Se pensarmos num humorista, que antes da atuação, gosta de estar sozinho, às vezes até conversar faz-lhe mal, porque ele está a ruminar o texto na cabeça, a dar voltas e voltas e voltas, a atuação está sozinho, pode até conversar, se correr bem, mas pode não conversar, e depois o caminho para casa, também é sozinho. É uma jornada muito solitária. O pós-atuação, se correr bem, se for sociável, é também uma fantasia, porque tu estás num sítio, se no palco é uma persona, se te correu bem, tu estás já em personagem. E aí, que graças, sou o melhor do mundo. Contrasta com aquela figura antes da atuação, antes de dizeres a primeira piada, aqueles segundos, ou aquele minuto, em que tu pensas, porquê é que eu me ti nesta merda? Gostei de uma coisa que disseste há pouco, é uma solidão partilhada, tens toda a razão, porque esta é uma solidão voluntária. Nós escolhemos esta solidão, pelo menos durante o tempo em que estamos a atuar. Em relação ao pós, em relação aos minutos antes, ou às horas antes da atuação, eu não falo muito, por natureza, sou uma pessoa meio cisuda, não sou a pessoa mais sociável do mundo, também depende dos dias, obviamente, mas acho que às vezes pode passar um pouco por arrogância, a minha maneira de estar, imagina, num camarim ou na mesa, mas a verdade é que eu, até hoje, se calhar um dia que eu faço um palco mesmo muito grande, vai acontecer, mas até hoje, eu nunca fiquei nervoso antes de atuar. Eu não sou a pessoa de ficar nervoso em situação quase nenhuma da minha vida, lido bastante bem com essa questão, e então quando se trata de fazer stand-up, e isto vai ser um clichê zorro que eu vou dizer agora, mas é o que é, não fico nervoso porque eu vou fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E ao mesmo tempo que isso acarreta uma responsabilidade enorme para mim, eu ponho esse peso nos meus ombros, eu estou a fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, ao mesmo tempo eu descarto essa responsabilidade ao pensar de isso correr mal. Para a semana há mais, amanhã há outra atuação, daqui a dois dias, e depois, o que é que não correu mal já na tua vida? O único problema são as coisas que correm mal e tu não tens maneira de as refazer, ou não tens maneira de tentares e ganhar essa batalha outra vez. Agora, faz esse stand-up. Amanhã, ou daqui a uma semana, há uma nova atuação, e está tudo bem com isso. O pó espetáculo para mim, por incrível que pareça, sou muito falador se me correr mal. E agora vou puxar aqui da minha fanfarronice e vou dizer, raramente me corro mal, felizmente até hoje, mas quando eu sinto que me corro mal ou que sinto que não estive ao nível que queria estar, torno-me muito mais falador. Tenho necessidade de expurgar esses demónios, percebes? Tenho necessidade de... O primeiro humorista amigo que eu encontrar que esteja ali, eu tenho necessidade de bater ponto por ponto aquilo que eu acho que correu mal. Quando as coisas me correm bem, eu fico calado. Fico só a saborear aquela vitória na minha vida, percebes? Fico só a saborear ali aquele momento de glória. Falo ainda menos do que o habitual, porque estou a saborear aquilo. Três formas de um mimo, se correr bem, é isso? É, é, basicamente isso. Eu falo, mas falo quase se falarem para mim. Não tenho aquela coisa de, por exemplo, eu não vou rever, não vou fazer a mesma coisa, eu não vou chegar ao pé de um comediante que esteja lá, que seja meu amigo ou que seja uma pessoa próxima de mim e não vou rever, tipo, esta piada correu bem bem, esta correu ainda melhor, esta aqui podia ter corrido melhor, não, eu vou só, eu vou fazer isso, mas para mim, vou saborear essa vitória e vou ficar, tipo, ok, fiz o que tinha a fazer, fiz aquilo a que me propus e estou feliz com isso. Agora, se me correu mal, aí, aí, se tiver lá algum amigo meu, propare-se, porque vai ficar com as orelhas quentes que eu vou falar durante meia hora seguida para tirar aquilo do sistema e para daqui a meia hora estar pronto para outra. Lidar com isso, corra bem ou corra mal, mas não ficar muito tempo a matutar. Essa coisa de correr mal e há comedientes, correr tão mal que dá um tempo. É quase primo daquela situação em que, por exemplo, tiras a carta por uma situação ou por outra não conduzes e esse tempo vai passando, vai passando, vai passando. Chega a uma altura em que o medo é tanto, há tanto tempo estás afastado do palco que já não consegues transpor esse medo. Há um filme qualquer que eu vi há dias, é uma ideia simples. Já foi dita de várias formas. Era a respeito de um gajo que fazia quitação. Era um conselho que um gajo dava ao outro. A primeira coisa que deves fazer assim que caes do cavalo é montá-lo novamente. se deixas passar tempo o cavalo transforma-se noutra coisa. À medida que o tempo passa o cavalo parece que vai crescendo. O palco pode crescer demasiado. Crescer no sentido de se tornar inatingível. E isso pode ser perigoso. E não há nada que possas fazer para modificar aquilo que acabou de acontecer. Exato. E a minha lógica aqui é ok, correu-te mal. Queres ficar um tempo parado. Tudo certo. O que é que isso significa ficar um tempo parado? Agora vou ficar um mês sem atuar para me recompor. o que eu penso em relação a isso é então temos alguém a quem a noite correu mal. Vai estar um mês ou dois parado. Vai ficar destreinado. Vai perder músculo. Por que vai? Agora estava a morrer porque estava a imaginar essa lógica aplicada a todas as profissões. Mas a verdade é se tu não treinaste, se tu não exercitares, se não tiveres se não tiveres se não tiveres a mente afiada ao ponto de conseguires voltar a fazer stand-up como queres fazer e se parares um mês ou dois depois de uma atuação que correu mal não me parece que seja lógico quando voltares daqui um mês ou dois destreinado que vais ter uma noite em grande que te vá recuperar. Sofreste o golpe hoje amanhã voltas já para cima do palco. Nisso o stand-up é muito parecido ao box. Ir ao tapete faz parte e não podes ficar a ruminar quando vais ao tapete. A cena com o comediante em relação se calhar a diferença entre por exemplo o humorista e o pugilista é que o humorista está muito apegado ao ego a questão de falhar estremece-lhe o ego em contraste com o pugilista ou um lutador qualquer a partir do momento que essa ideia te começa a amedrontar tu já perdeste e o lutador de boxe sabe ou um lutador seja do que for a partir do momento que essa ideia começa a perturbar ali o flow dos movimentos é o princípio da derrocada. É, sem dúvida alguma. Por acaso é uma pergunta que eu tinha para te fazer agora que falaste nisso achas que isso é transversal a todos os comediantes essa questão do ego? Eu acho que sim eu acho que e cada vez mais as redes sociais já as contribuíram muito e é já difícil pensar fora das redes sociais do advento do smartphone em vez de olharmos para a frente está tudo a olhar para baixo e o comediante que há umas décadas ou há uns séculos estava sempre com o pé fora da convenção foi sugado para a convenção mesmo que comece a parodiar a convenção a convenção torna-se muito forte é sempre qualquer coisa diferente e o comediante apegou-se demasiado à imagem. Não achas que isso foi alimentado também pela questão de ter tanto special na Netflix na Amazon na HBO não achas que essa crescente de specials a toda hora e que ainda bem que existe e atenção eu prefiro viver agora num mundo em que temos acesso a esses specials a qualquer momento do que há 15 ou 20 anos em que não tínhamos essa facilidade de acesso eu não me estou a queixar disso mas não achas que é um bocado essa vaidade de não mas eu quero chegar ali eu também quero chegar ali eu também quero ter um special na Netflix se isso implica que eu vou fazer a minha vida toda à volta disso e vou deixar aqui uma atuação num bar para 10 pessoas arruíne o resto da minha semana ao pensar nisso não acho que essa vaidade essa crescente cultura do ego também se deve lá está como em tudo tudo tem prós e contras e se bem que há muitos prós na questão de teres cada vez mais acesso a stand-up acho que também houve uma glamorização do stand-up por causa desses por causa desses specials quando vês aqueles cenários lindos teatros enormes cheios o humorista diz ah e tens um teatro inteiro a rir tudo bem é esse o objetivo de carreira acho certíssimo é esse o meu objetivo de carreira também agora achares que isso vai acontecer do dia para a noite ou achares que o teu ego vai ficar fragilizado porque uma noite correu mal ou porque alguém disse que não gostou de uma piada tua e isso ai por amor de Deus e está-me a pôr pedras no caminho para chegar a ter o meu special na Netflix se esse é o ponto de partida e se o ego manda mais do que o amor à arte não está a acrescentar nada ao movimento e à cultura nos últimos tempos acho que há um medo de arriscar estamos a tentar de alguma forma uns melhor outros pior não há forma de fugirmos ao inevitável ou imprevisto por exemplo uma pandemia ou algo assim desse nível isso também impede que surja algo realmente novo que rompa aquilo que tu disseste é claro há muito mais oferta mas dentro dessa oferta há pouca coisa que sobrevive e de certeza que há coisas boas lá muito boas mas vão ficar soterradas pela quantidade isso é uma cena que o homem há de aprender ou não então vai tornar-se outra coisa a quantidade de informação é tanta que não estás no sítio certo para apreciar uma coisa uma coisa um objeto de arte seja um stand-up seja um quadro seja um livro não estás no sítio certo vai escolher alguma coisa certamente a não ser que seja tão de fugida mas não consegues ir ao fundo da cena usando exemplos mais antigos por exemplo o gajo dos Monty Python o Cleese já não sei em que contexto qualquer coisa nesta dicas para o pessoal mais novo e etc e uma das dicas que ele deu é vejam uma cena que gostem aquilo que vocês consideram um mestre e vejam-no várias vezes a primeira pronto é o espanto a segunda e à medida que vocês começam a ver ali os detalhes aquilo que passa ao olhar mais desatento a maioria de nós mesmo quem esteja dentro do ofício do humor já não mergulha tanto só dá assim umas braçadas em poças d'água é fácil deixa-me responder-te a isso com uma pergunta quantos specials tu tens em repetição quantos specials tu vês regularmente ou de x em x tempo voltas para ver de uma ponta à outra poucos por acaso sem nenhum planeado para ver os do Acastr já vi por exemplo o de Seinfeld aquele não é o último não é o 23 Hours do Kill não 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 sei dizer o nome o Comedian é o documentário acho que foi o Joe Rogan falando com outro comediante não sei foi com um comediante qualquer é engraçado como ninguém uma comediante que se chama Cummings não é? é Whitney Cummings acho que foi com ela eles estavam a falar os dois sobre os títulos dos especiais e ela disse que o próximo não sei se já está online ou pelo menos está a trabalhar nele que é apenas joke piada ou piadas não sei tenta-te lembrar do nome do especial deste ou daquele ninguém se lembra não é isso que interessa no parecer dela há um certo pretenciosismo às vezes na escolha do nome quando não é isso que interessa revejo mais coisas mais antigas esse do Seinfeld é um exemplo quer dizer isso significa que as coisas têm menos qualidade agora não necessariamente há stand-up comedians e special completamente incríveis atualmente só que acho que estamos a suburbados com a quantidade de coisas muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e nós com aquela com aquela coisa de querer chegar a todo lado ao mesmo tempo e querer ver tudo e querer assimilar tudo acabamos por não consumir nada da maneira certa eu lembro de piadas de specials de há 5, 6 anos que vi e não consigo lembrar por exemplo de piadas de um special que vi há duas semanas estás-me atraçado com mais ou menos os sintomas de um doente de Alzheimer a memória é mais recente mas é isso que acontece mais ou menos com a maioria do pessoal seja humorista ou não não fica nada parece pertence tudo ao mesmo especial seja por mérito ou de mérito do especial seja pela nossa forma de viver acelerada há gente muito boa mas não há tanta gente excelente para chegar a esse nível de excelência é um tipo de pessoa que já não existe muito é um tipo de pessoa que se entrega de corpo e alma àquilo que faz e como hoje quando tu chegas a um certo nível tens a possibilidade de se dobrares em várias coisas o exemplo talvez mais fixe para perceber isto é o youtuber seja do que for chega a um determinado número pode fazer o que quiser por exemplo começou como a fazer vlogs atingiu um milhão de subscritores agora posso ser músico independentemente se tem valor ou não ou se alguma vez teve alguma coisa ligada à música posso escrever um livro e este novo mundo que não existia antes o humorista tal como qualquer outra pessoa com sucesso tem muito mais solicitações que ontem antigamente eu acho que é fácil também perceber por exemplo na fotografia em princípio o nível mais baixo subiu muito porque as câmaras subiram há muito material tutoriais consegues ser mediano muito mais rápido para chegares ao topo continua a ser igualmente difícil e é aí que os representantes esquecem seja no humor seja na fotografia seja na literatura os últimos passos para chegares ao cume há pouca gente capacitada para dar é preciso um tipo de entrega diferente deixa-me contrapor com uma pergunta estavas a dizer que há muita gente boa mas que não consideras que haja muita gente que possa chegar a um padrão de excelência aquilo que na gíria fizemos genial e o teu padrão de excelência ainda é o mesmo padrão de excelência para as pessoas de 18 19 20 anos que daqui uns anos estarão aqui será que nós não estamos demasiado agarrados à nossa ideia não somos demasiado saudosistas às vezes com determinadas coisas e eu contra mim falo atenção eu sou uma alma velha ok eu percebo e tens razão as coisas são como são eu posso apresentar os melhores argumentos mas o mundo há de opor sai o que eu digo e tens razão eu concordo contigo estou só a abrir discussão eu concordo contigo a rede de referências de um puto mais novo é completamente diferente da minha com aquilo que tu consideras bom a tua constelação de referências depois o que aparece vais medir a rede de referências de alguém mais novo talvez se calhar o Bíbar já não é bem mas supondo que para aquela pessoa o Bíbar é um artista bom cada artista que aparece supondo o Bíbar como é que é aquela cantora agora agora arrisquei há caraças agora alguém novo que tenha agora pode ser Selena Gomez pode ser Billie Eilish Billie Eilish tu tens esses padrões esses que consideras bons para quem está de fora para quem tem outros padrões a Billie Eilish pode ser melhor ou pior porque estás a compará-la com outros mas aqui acho que há um fator determinante eu acho que mudou tudo é a questão da memória eu acho que a memória coletiva hoje é uma coisa muito mais fraca a rede a rede de referências hoje é muito flutuante é mais curta não vai até lá atrás não é preciso recuar muito mas mas se recuarmos um humorista seja um escritor a rede de referências era enorme e ia desde o início até à data onde ele estava a escrever depois podias dizer ah mas os critérios que ele o que ele considera bom não é realmente bom e depois apresentavas um contra-argumento ok mas seja como for a rede eu lia mesmo até ao início este nasceu porque aquele há cenas existiu agora podes dizer ah isso vale o que vale se calhar é se calhar mas é por isso que me parece que é tudo muito flutuante é uma última análise um artista que apresenta um novo olhar é sempre um olhar já gasto e parece novo porque está embalado pela publicidade pelo hype há uma fome e esta cena acho que é muito das últimas décadas a nossa fome pela novidade é uma coisa bastante nova sempre houve esta coisa do novo e o velho as cenas novas as cenas mais antigas estar tão inclinado para as coisas novas é muito dos nossos anos nunca esteve tão inclinado nunca esteve tão inclinado a novidade agora é cada 15 segundos acho que isto trouxe um fenómeno engraçado que é o extremar de posições tu hoje em dia tu hoje em dia não vês um vídeo no youtube de 7 a 8 minutos tu vês um reels ou um tiktok e a seguir sais e vais ao youtube e vais ouvir um podcast de 4 horas nesse exemplo que disseste mas é uma dicotomia que eu acho que aconteceu nos últimos anos isso por um lado é muito interessante explorar faz-me confusão quando eu olho para mim e me vejo a fazer isso mas isso à partida se o modo desoperante de uma pessoa consumir conteúdo é 15 em 15 segundos salta para outra coisa mata grande parte das possibilidades é claro que há formatos que podem sobreviver naqueles 15 segundos mas há muitos formatos que não formatos mais densos não sobrevivem e tu ao tentares tornar o que é denso em algo mais diluído torna-se outra coisa e depois há esse fenómeno que tu disseste ah por exemplo não tenho tempo ou não tenho pachurra ou paciência para ver um um vídeo de 10 minutos ou de 20 no YouTube esquecendo o exemplo do podcast depois se for preciso perdemos 3 horas no TikTok ou no Instagram a ver Reels de seguida sim sim e até podemos pôr um exemplo ainda melhor epá não tenho tempo para ver um filme epá isto 2 horas e um filme bom tu sabes que é bom ensinaste a que tu gostas sabes que vais gostar não tem tempo e quando estás por ti estás 2 horas a ver merda e isso é tal e qual tal e qual é tu olhares é tu olhares para um Ben Noor ou para um Irishman ou para um padrinho e pensares eia será que hoje será que estou com paciência e estou com tempo para ver isto e acabas por decidir porque és tu que decides e decides que não e depois quando dás conta começaste no YouTube à meia-noite são 3 da manhã e tu estás a ver vídeos sobre como freitar ovos com óleo de coco e quando dás por ti ficas assim tinha visto o padrinho e é idiota e sentes-te idiota e sentes-te idiota e eu sinto-me idiota às vezes com este tipo de coisas há vários fenómenos deste tipo outro fenómeno parecido é na Netflix ou semelhante tu estás a ver thumbnails para escolheres o filme e às tantas estás uma hora para escolher alguma coisa que depois quando vais mesmo para iniciar ah já não tenho foda-se perdi uma hora isso é demais perdi uma hora e eu nisso eu acho que consegui refriar antes de entrar na Netflix já sei o que é que quero ver depois posso não gostar posso abandonar cada vez vejo menos acho que é o exemplo daquilo que a gente já disse aqui algumas vezes eu acho que é mais do mesmo multiplicado por mil eu consumo muito eu consumo muito já não consumo quase nada da Netflix aliás eu consumo Netflix Disney Plus HBO sou vidrado em filmes e séries e então consumo muito até porque imagina mesmo que seja uma série que possa parecer mais do mesmo ainda assim para mim vai ser mais relevante do que por exemplo ter Twitter ou do que passar mais tempo no Instagram porque aí sim vou sentir que é mesmo mais do mesmo e ali estou a ver uma série qualquer estou a sentir claramente que aquilo foi ver de algum lado que eu já vi está claramente ali uma referência quase a roçar o plágio às vezes mas quando é que foi a última vez é pelo menos é isso que eu espero uma obra de arte seja um especial seja um filme seja uma série seja um livro seja o que for esse é o último degrau que eu espero é estar a ver aquilo e depois ter vontade de fazer uma coisa por exemplo se for um especial eu tese-me escrever piadas se for um quadro é mais difícil dá-me uma energia qualquer para fazer qualquer coisa na cena artística e a última vez como aconteceu foi há pouco tempo foi um filme de comédia romano salvo erro a premissa é simples é uma professora cuja sex tape foi apanhada e divulgada por todo o lado há ali partes ali sobretudo no meio é pá a abordagem é muito fixe a última parte do filme é uma espécie de debate a professora está no meio depois está a diretora e à frente dela estão professores e pais a explicar a razão pela qual acham que a pessoa a professora deve ficar ou deve ser excluída e vejo ali todas as nuances de hipocrisia é formidável mas a tua pergunta refere-se a coisas novas que estejas a ver pela primeira vez e que te deem essa vontade ou coisas que já viste ou coisas mais antigas isso também pode acontecer mas quando tu regressas a uma cena pode acontecer uma de duas coisas ou o teu entusiasmo pela obra mantém-se acho que é mais difícil ficar maior mas também acontece já me aconteceu em livros mas também pode acontecer o contrário um grande entusiasmo leste uma coisa ou viste um filme há 10 anos epá o melhor filme voltas ele epá afinal não era assim nada de especial ah várias vezes acontece-me várias vezes nós temos sempre assim um erro de paralaxe em relação às coisas deve-nos pôr logo de sobreaviso contra aquelas ideias absolutas este filme é isto ou é a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo calma mesmo vendo não sei qual é a minha opinião porque era preciso fazer aquilo que o John Cleese disse era preciso ver umas 10 vezes já conseguir ir ao fundo deste filme e agora deixa-me lá pensar se realmente isto é bom jogando este filme na história dos filmes dos melhores filmes deste género e até noutros será que isto diz alguma coisa? será que acrescentou? será que não? a mim disse-me alguma coisa? ou conseguiu dizer alguma coisa que eu já sabia mas por outras palavras e agora sim agora compreendo mesmo isto a fundo mais uma vez batemos na tecla acho que não temos tempo para chegar aí do ponto de vista do humor eu acho que há aqui um perigo do caraças acho que até na última conversa com a Joana Santos ela começou com esta ideia logo de epá não há tempo para nada e é verdade não há tempo para nada se bem que muito do tempo também é mal gasto já tivemos aqui a dar vários exemplos gosto de dar este exemplo quando há aquelas pessoas que dizem epá gostava muito de ler mas não tenho tempo fazem maratonas de séries até às 4 da manhã se calhar tens tempo tu é que se calhar não queres mesmo ler se quisesses ler arranjavas tempo uma coisa é certa é lixado sair destes engodos das notificações cais para aí e tudo mais o Twitter quem cai na esparrela do Twitter e os humoristas são uma presa a vários níveis há pessoas mesmo viciadas no Twitter qualquer coisa que apareça no Twitter eu tenho de dar a minha opinião senão há qualquer coisa que falta algumas é apenas um vício e outras foi um vício que se tornou lucrativo este vício que era apenas um vício tornou-se uma profissão esse é o tipo de coisas para a qual me falta muita paciência eu em 2014 eu fechei eu tinha Facebook também e desde 2014 que não tenho e que passei a ter só Instagram e porquê que eu passei a ter só Instagram porque não dava para as pessoas publicarem estados ou o que é que estavam a pensar ou as verborreias delas tinham que ser fotos nem sequer havia o conceito de stories portanto tinham que ser fotos e as pessoas não iam desperdiçar uma foto a postar uma verborreia qualquer até porque na altura o Facebook ainda estava muito em voga e o Twitter também já existia e então o Instagram era um paraíso para pessoas que realmente queriam partilhar fotos e não queriam ouvir ou não queriam ler melhor dizendo esse tipo de coisas e então desde 2014 não tenho Facebook nunca mais voltei a abrir eu não tenho Twitter nunca tive Twitter se não me engano acho que nem nunca criei conta tenho Instagram o meu Instagram é por causa de uma página de artista claro que o pessoal fala comigo através de lá os meus amigos e etc mas as minhas fotos é quase tudo fotos em palco e serve principalmente para eu divulgar espetáculos ou para pôr algumas coisas que vá fazendo como estes vídeos que eu estou a fazer com o Miguel Sousa e coisas assim porque genuinamente eu não sou fã de redes sociais eu não consigo perceber o fascínio não consigo perceber a fixação por passar o dia inteiro a ver redes sociais eu consigo perceber o fenómeno eu consigo perceber a importância para algumas coisas que pode ser realmente uma ferramenta muito importante para algumas coisas até mesmo por exemplo enquanto artistas para a divulgação do nosso trabalho porque é muito mais fácil do que andar a pendurar cartazes obviamente mas ainda assim aquela coisa quase dogmática de esta pessoa tem razão e tem razão porquê pôs no Twitter e se esta pessoa pôs no Twitter ela tem sempre as opiniões certas ok então vamos lá como certo porque foi ela a pôr certo no Instagram vemos alguém a fazer tipo set stories seguidos a vaguear mentalmente sobre um tema não esta pessoa tem razão este ponto de vista é maravilhoso mas depois se for sentar a conversar com a pessoa aquele tema bem destrinçado aquela coisa que a pessoa disse não tem nada não tem fundo nenhum e a mim faz muita confusão esse repentismo essa coisa muito rápida de os 15 segundos os 30 segundos tens de fazer acontecer uma coisa que me faz muita confusão mas faz-me confusão porque eu não consegui ainda ter mestria para o fazer reels de stand up tipo aquela coisa de que em 15 segundos ou 30 segundos tem que estar ali uma punch que atinge o público que tenha uma reação suficiente eu vejo reels de colegas que o estão a fazer mas eu sei que aquilo foi tirado de um set que correu bem e a pessoa tirou aquilo agora com o fenómeno que está a acontecer não só em Portugal eu acompanho muito o humor brasileiro diariamente e com muita vida porque eu gosto muito e é um fenómeno que está a acontecer que as pessoas irem para o palco com a ideia de conseguirem sair de lá com 3 reels não é se o set corra bem é a ideia de conseguir sair de lá com 3 reels eu também acredito que essas pessoas não se vão manter no movimento durante muito tempo a premissa ou a motivação não é forte o suficiente para aguentar determinadas pancadas que levas quando é stand-up comedian e estás no nível baixo estás no primeiro nível da pirâmide ou nos níveis intermédios porque levas muita porrada bares horríveis éclados gente bêbada microfones que não funcionam e eu acredito que essas pessoas não tenham depois o estofo talvez algumas ganhem com o tempo mas acredito que haja muitas que vão desistir rapidamente mas enquanto andarem aqui enquanto andarem a fazer isso estão a minar as coisas e estão a minar para quem quer fazer isto a longo prazo se tu me perguntasses assim preferias ter dois specials na Netflix e paraste de fazer stand-up aos 40 anos ou mudaste por exemplo aos Estados Unidos e seres um comediante como a de clubs até aos 70 anos eu quero a segunda opção essa comédia que eu faço os espetáculos que eu faço são inúmeros suficientes para eu ter uma vida confortável e poder dar à minha família uma vida confortável ótimo escolho essa escolho essa porque eu adoro fazer stand-up eu adoro fazer stand-up então eu prefiro essa segunda opção eu prefiro isso ao repentismo das coisas quando as coisas acontecem muito de repente até fora stand-up agora quando as coisas acontecem muito de repente mesmo na tua vida profissional a mim custa um bocado lidar com as coisas e não ter tempo para as digerir e então este repentismo do mundo moderno faz-me um bocado de confusão é o que eu digo eu sou uma alma velha num corpo que é jovem mas está estragadito também mas faz-me muita confusão essa coisa assim toda muito de repente percebes eu às vezes sinto necessidade aliás eu tenho as notificações de quase tudo desativadas no meu telemóvel e às vezes sinto necessidade mesmo de desligar o wi-fi e os dados móveis e pôr o telemóvel a um canto e lá está pegar num livro agarrar ligar a televisão e nem que seja estar a ver tipo um bocado trash tv mas uma coisa mais lenta um ritmo mais lento e que eu consiga parar um bocado desta rotina completamente absurda que nós vivemos e o stand-up ajuda muito nisso também quando eu estou ali em cima eu sinto que ok aqui é o meu momento este é o meu tempo e sei que isto é uma noção absurda mas este tempo o tempo que eu tiver aqui em cima sou eu que faço dele o que ele será portanto se eu for muito bom este tempo vai parecer rápido se eu for muito mal este tempo vai parecer muito muito lento e vai ser doloroso para mim e para o público portanto eu faço deste tempo o que eu quiser ou o que eu conseguir é um bocado um complexo de Deus quase mas é uma coisa que me satisfaz muito e quebra um bocado essa rotina tipo imagina trabalhar imagina acabei de trabalhar estive aqui a montar as coisas para vir fazer o podcast contigo dá-me todo o gosto todo o gosto só que vou acabar aqui o podcast e vou ter que fazer qualquer coisa mais que não seja fazer o jantar quando é contato eu parar são 10 da noite levantei-me às 8 da manhã o que é que eu aproveitei do meu dia para fazer sem ser trabalhar e subsistir nada e eu tenho necessidade de parar hoje em dia é quase um parar ficcionado tínhamos de dar aqui o boé da voltas onde é que esta ideia começou aquela ideia de não consigo estar parado como se isso fosse uma coisa boa eu consigo boé estar parado eu sou ótimo sou ótimo por acaso também sou bom ok deitar-me na cama e olhar para o teto branco e não fazer nada meu amigo eu sou campeão mundial acho eu eu acho que é uma ideia que está está a ganhar cada vez mais força podes ver exemplos alguns mais risíveis outros menos ambiente laboral por exemplo numa construção o que é preciso é ver a parar parece que toda a gente está a trabalhar mas se reparares bem há pessoas a fazer uma coisa e outras a desfazer o que as primeiras fizeram esta ideia de que está tudo a trabalhar está tudo bem por vezes não é a ideia mais não é a perspectiva mais inteligente ninguém parou para pensar afastar-se um bocado isto com metade das pessoas chegava e podiam trabalhar menos e os resultados seriam melhores há uma culpa há uma culpa que vem associada ao facto de estarmos parados e o lado criativo então acho então acho que é é fecundo neste tipo de situações há certas ideias que só aparecem quando porque senão estás sempre com a corrente estás sempre a ir com a corrente essa ideia da culpa que tu falaste agora é muito engraçado estávamos a falar há pouco da questão dos filmes e séries e etc quantas vezes tu estás num grupo de amigos e as pessoas estão a falar sobre uma série e tu és o único que não viu e te sentes culpado por não teres visto do género eu sou um outsider porque quero porque eu podia ter visto isto e podia estar a participar na conversa e sentes culpa de não ter visto aquilo do género mas será que sou eu que sou esquisito é por acaso isso será que aí já não sinto culpa a minha culpa a existir é mais se eu sinto que há algo que eu devia ver e ainda não vi por exemplo aconteceu eu sinto momentaneamente essa culpa passa-me rápido passa-me rápido quando eu começo a pensar mas se eu não vi isto foi por algum motivo eu se calhar até fui dar uma vista de olhos e não me pareceu a coisa indicada para mim e então não vi tenho essa culpa assim momentaneamente do género se calhar devia ter visto isto se toda a gente viu e eu não vi agora não estou aqui a participar na conversa e tal mas passa-me rápido atenção é uma coisa que me passa rápido mas confesso que essa culpa bate assim de repente assim momentaneamente fico naquela de epa agora fui o único que não vi isto e e é absurdo atenção é absurdo tu sentires-te assim a última série com relevo que toda a gente estava a falar pelo menos aqui no grupo pessoas com quem eu me dou talvez tenha sido a casa de papel e eu não vi já estou naquela fase ok não vou conseguir ver tudo a minha rede de referências leva-me a determinados sítios e de vez em quando há certas pessoas e pessoas com quem te dás ou no meu caso é mais sei lá artistas que tu tens uma ligação forte uma vez por outra ele dá uma referência e tu segues e há um padrão tudo o que ele diz tu vais pelo menos apreciar tem algum cuidado nas escolhas sabes a razão pela qual ele faz aquelas escolhas a última vez que me aconteceu eu estava em falta por exemplo era uma série chamada Inside Number Nine é uma série de humor sabia que ia gostar bastante e até superou as minhas expectativas tem lá episódios do Caraças e lembrei-me logo da coisa seguinte porque vi quase em simultâneo um filme também de comédia argentino Relatos Selvagens que falei aqui com a Catarina Matos uma vez esse sim esse foi um filme bom que eu guardo ensinou-me algumas coisas valeu a pena o resto por exemplo uma série que toda a gente viu eu também vi não guardo quase nada dela por exemplo Squid Game foi vivendo pelo entretenimento sim mas acho que pelo menos eu não vejo aquilo como sendo uma série super filosófica que tu faz ensinamentos e tiras não sejas burro não tem divídeos e não sejas ganancioso pronto do resto é fixe uma malta ali a foder-se grandemente essa ideia já foi feita várias vezes por acaso lembrei-me de uma coisa quando vi o Squid Game e acho que nunca partilhei esta ideia com ninguém o Squid Game parece-me um bocado o sol se fosse feito pelo Tim Burton porque é um sol com muita cor muita coisa a acontecer fatos estranhos coloridos bonecas gigantes a revirar olhos e o caralho e então aquilo parece um tipo o sol se fosse feito pelo Tim Burton e eu pensei ok pronto está tudo certo ou então é uma piada que eu tenho no meu set se os Jogos Sem Fronteiras fossem organizados pelo Violador de Telheiras eu acho que o Eladio Clímaco não ia querer apresentar aquilo nem dizer Força Mangualde Força Mangualde no meio daquela baderna eu acho que está tudo bem com esse tipo de séries assim por exemplo que eu me vejo pura e simplesmente pelo entretenimento não sou aquele género que sou uma espécie de paladino e tu não deves ver isto e se vês és um burro do caralho não pá vê o que quiseres é mais para mim na questão de eu posso estar a perder coisas realmente que gosto e como o tempo é contado tenho de gerir as escolhas é claro que não vou escolher sempre bem vou escolher merda porque de vez em quando até se calhar gosto de ver merda mas é uma ideia que cada vez está mais presente porque o tempo é cada vez menor a morte não sei quando é que ela virá mas está cada vez mais próxima há coisas boas coisas boas que estão a ser feitas hoje e coisas boas que estão lá para trás não vou conseguir inteirar-me delas todas mas vou tentar fazer o máximo possível talvez a culpa venha ou apareça aí a ideia de há uma coisa muito boa após a qual a minha visão ia mudar de tal forma vou tentar reformular isto tão diferente que a tua forma de estar no mundo se altera porque já aconteceu há de voltar a acontecer também tem consciência que é cada vez mais difícil se não fores para vinho vais ficando cada vez mais exigente não sei que aconteçam aquelas ligações mais nostálgicas de ok estou a ver uma coisa que tem a ver com a minha infância ou toca em certos traumas e abre uma brecha mas excluindo todas essas coisas vais ficando cada vez mais exigente a não ser que sejas um amigo da malta e tudo o que aparece à frente é tudo bom acho que nos culpabilizamos demais por querer absorver o conhecimento todo eu sofro do mesmo algo que tu sofres atenção essa coisa e se eu estiver a perder alguma coisa que realmente iria mudar a minha forma de ver o mundo iria realmente abrir-me aqui tipo uma linha de pensamento ou iria pura e simplesmente divertir-me ao ponto de me fazer rir às gargalhadas ou de me criar novas ideias a partir daqui surgir uma nova ideia para uma coisa relacionada com o humor que eu quisesse fazer eu sofro desse mal também mas eu acho que é um peso que nós temos que aprender também tirar das nossas costas porque invariavelmente alguma coisa vai escapar e se começamos a entrar naquela naquela coisa quase neurótica de alguma coisa vai escapar alguma coisa vai escapar mas o que é que será mas o que é que eu tenho de ver e etc por experiência própria nessas fases acabas por ver só merda acabas por ver só coisa só coisas aliás que feitas as contas tudo junto não vale um e não te acrescentou nada à tua vida naqueles momentos em que eu estou mais descontraído em que eu estou mais tranquilo do tipo pá deixa lá ver o que é que está para aqui e pego num livro qualquer à toa que tenho em casa ou vá a passar numa livraria pego trago e e pego a ler ou estou a ver qualquer coisa tipo olha está aqui um special daqui de um gajo qualquer que eu não conheço de um italiano ou coisa assim deixa-me lá dar aqui uma vista de olhos e às vezes acabo e fico tipo assim era isto que eu precisava era mesmo isto era mesmo isto que eu precisava só que eu estava a procurar num sítio errado porquê inconscientemente tu vais procurar onde ouviste alguém recomendar alguma coisa ou tem lá um ator qualquer que tu já gostas muito ou é de um autor que tu já gostas muito e vais lá está como estavas a dizer há pouco à tua rede de referências e às vezes desiludes-te sim e está tudo bem com isso e está tudo bem com isso só que eu também me culpabilizo muito e tal como tu essa questão do querer absorver conhecimento e querer ver coisas que me vão acrescentar algum conhecimento e alguma diversão à minha vida e às vezes acaba a ver coisas que eu fico assim pô o que estás a fazer olha aconteceu-me agora recentemente aconteceu-me agora recentemente eu estava a procurar estava na HBO e vi lá uma série em que entra o Adrian Brody e eu adoro o Adrian Brody o que fez o pianista e era uma adaptação de um conto do Stephen King e eu adoro Stephen King e então o que é que eu pensei olha tem aqui duas coisas que eu gosto muito e vou-te dizer uma coisa eu ainda não acabei de ver a série vou ver porque sou esse tipo de gajo mas é uma ganda merda e à partida tinha tudo para eu adorar fica-se às vezes bem mas o que é que eu te vou fazer aqui visto resultar não depende inteiramente da obra é claro que a qualidade da obra tem algum peso mas também depende da tua disponibilidade não sei que porcentagem que podemos dar à nossa disponibilidade às vezes pode ser uma obra de merda estás tão disponível a absorver aquilo que tu vês certas cenas e consegues extrair de lá uma coisa tão estúpida olha este ponto de vista tão parvo é pá olha já tenho aqui mais uma forma de ver a cena conversa tão bem sério vamos falar de um tema divertido os limites do humor não, não, não nem pensar tinhas aí um tema que há pouco querias puxar ah pá era a questão de às vezes no stand-up sermos puritanos demais isso veio no seguimento de qualquer coisa que a gente estava a falar era de quê? já disse sempre ah, sobre a questão eu já sei o que é que é sobre a questão de algumas opiniões e alguns acontecimentos em que eu acho que se leva o corporativismo e o puritanismo a um ponto muito exagerado e eu vou dizer-me o quê? em relação ao stand-up eu sou eu sou um bocado chato na cena de eu não gosto de instrumentos no stand-up não gosto não gosto de paródias de músicas não gosto de músicas originais mas feitas tanto aspecto eu gosto de stand-up um gajo ou uma gaja com o microfone na mão em cima de palco com o microfone a dizer piadas se isso invalida que não se faça o resto que alguém não leve uma guitarra claro que não invalida por amor de Deus mas quem sou eu para alguma vez invalidar o que quer que seja façam-no se são confortáveis e se há pessoas que gostam façam-no é só uma questão de opinião minha o facto de não gostar agora onde é que eu acho neste aspecto considero-me um bocado puritano aquela ideia do stand-up comedian só um banquinho um microfone e um copo com água ou com uma bebida qualquer agora onde é que eu acho que o puritanismo chega ao exagero quando nós sentimos ou quando nos é dito que por sermos comediantes temos que defender tudo o que um comediante diga se ele estiver a ser atacado eu recuso-me a falar da questão do cancelado porque acho isso um conceito completamente absurdo agora se um comediante está a ser atacado e estão nas redes sociais a dizer ah, ganda merda não sei o que este gajo disse e tal eu tenho uma novidade para alguns comediantes às vezes as pessoas têm razão porque às vezes nós dizemos umas merdas que não são engraçadas que são só ofensivas há comediantes muito bons que às vezes metem o pé na poça e que fazem o que seria uma tentativa de piada e que não correu bem se eu acho que também devem ser linchados em praça pública não claro que não agora eu também não concordo com o corporativismo de ter que me chegar à frente e ter que fazer um texto no instagram e dizer assim não pode ser acusado não podem dizer isto não podem dizer aquilo não, claro que podem porque às vezes um gajo faz uma piada que é merda ou diz uma coisa qualquer que é completamente descabida agora eu vou defender um Chris Rock por ter levado uma chapada claro que vou defender ainda por cima porque foi uma piada completamente inofensiva e uma situação completamente descabida eu vou defender alguém que seja agredido eu vou defender alguém que esteja a ser completamente difamado e que esteja a atormentar a vida da pessoa por algo mínimo agora se um comediante faz uma piada super misógena machista homofóbica racista isso não é uma piada porque atenção dá para fazer piadas muito boas com temas muito sensíveis aliás esse é o tipo de humor que eu mais gosto de fazer ou tentar fazer e de ver agora há uma diferença por exemplo se tu tivesse a fazer uma piada sobre ai eu e minha namorada às vezes estamos a decidir quem é que lava a louça se falhares essa piada é só uma piada má se tu tiveres a fazer uma piada sobre um tema tipo racismo e falhares a piada redondamente eu acho que não é só uma piada má eu acho que se torna uma coisa desconfortável de ouvir porque não é algo não é algo tão não é algo tão simples como eu e minha namorada às vezes temos discussões em casa e acho que não temos todos ir a correr dar palmadinhas nas costas das pessoas porque às vezes fazem as neiras agora acho que também não devemos crucificar as pessoas porque toda a gente vai fazer merda eventualmente um dia eu não sei se fui claro no meu raciocínio o que me incomoda é um bocado daquela coisa do corporativismo do temos todos de defender porque somos todos humoristas não não temos todos de defender defendo quem quiser eu posso resguardar a minha opinião não ir também para as redes sociais fazer como já havia acontecer até comunistas bem famosos e lembro-me do caso por exemplo do Rafinha Bastos quando fez a piada da Vanessa Camargo e depois o Marco Luke que era colega dele veio fazer uma nota de repúdio isso para mim é uma atitude nojenta atenção isso para mim é uma atitude nojenta eu queria fazer seria resguardar a minha opinião agora se eu não tivesse gostado da piada ou tivesse achado que tinha falhado redondamente eu também não me sentiria obrigado a vir a público defender quem quer que seja só porque somos colegas de trabalho ou somos ambos comediantes percebes? a minha ideia é um bocado essa e é isso que me setem um bocado mas em tudo não é só no stand-up é aquela coisa do corporativismo do temos que estar do lado certo das coisas mas o teu lado certo não é o meu lado certo e não é o lado certo de um terceiro que esteja a ouvir isto o que normalmente une esse corporativismo isso surge porque há um grupo de pessoas que aparentemente gostam uma das outras normalmente é ficção e então gera-se ali para bem de todos para que todos pareçam mais do que são uma roda de cinza uma espécie de de feitiço e normalmente vê-se esse feitiço quebrar-se se há um que se vira contra o resto do círculo antes esse gajo era muito bom era muito bom no que fazia seja humorista seja o que for há um dia que se passa olha afinal estou farto disto vocês são todos medíocres para quem está de fora percebe que aquele gajo é o melhor eles andavam naquela fantasia para tentar elevar todos para quem está de fora percebe aquele gajo é realmente o gajo muito bom e o resto é tudo merda andavam todos ali a fantasiar que eram todos grandes mas só havia um e esse é o momento a partir do qual as comadres se zangam o círculo desfaz isso é muito comum por exemplo nos meios literários aconteceu agora algo parecido por exemplo deve estar ciente daquela notícia sem que o Pedro Chagas Freitas foi nomeado não sei o que ganhou supostamente um prémio já não sei não entrei muito na notícia gerou vários debates entre os escritores e ainda que o Pedro Chagas Freitas no meu entender não seja um grande escritor há muitos igualmente maus que se insurgiram só por isto porque não foram eles a ganhar sobretudo no meio literário devia-se pôr em causa este tipo de coisas o prémio em si não vale nada de elevar um livro para outro lugar não é pelo facto de um escritor ganhar um prémio Nobel que é a melhor ou pior escritor pode ser para o público geral pode dar essa perceção é muito engraçado que há um circo toda a gente fala bem mas assim que há algum que se afasta por mérito próprio ou seja por um fator externo como um prémio o feitiço quebra-se acontece no humor estão ali todos bem de repente há um gajo que destaca e quebra-se o circo e isto às vezes nem precisa ser mencionado de repente rebenta fazer parte de um grupo só pelo facto de ir a um podcast não fazer referência aos outros os outros já tenham-se aquele gajo arrogante do caralho não é preciso quase nada para a coisa se quebrar porque é assim eu acho que se deva eu acho que se deva defender eu acho que se deva defender as pessoas que fazem parte da cultura e do movimento a que tu pertences eu acho que comediantes devem defender comediantes mas devem defender comediantes quando se justifica defender a única coisa que eu não concordo e para deixar isto aqui bem resumido e bem assente é eu não sinto que se deva defender a todo o custo quando a pessoa está errada também não acredita em linchamentos públicos também não acredita em virares o bico ao prego e seres tu o gajo que vai enterrar a pasta ao teu colega comediante agora se um comediante falha uma piada e diz uma coisa feia diz uma coisa ofensiva tem uma saída que era perfeitamente que era perfeitamente evitável tu podes simplesmente resguardar a tua opinião e se conheceres esse comediante falar com ele e dizeres-lhe isso não acredito na questão não acredito não não defendo a questão de vires a público de fazeres o linchamento ou juntares-te ao linchamento da pessoa mas também não gosto da questão de sentires-te na obrigação percebes teres-te chegar à frente e teres-te defender e teres-te dizer não porque as pessoas têm direito a dizer o que quiserem e etc as pessoas têm direito a dizer mas tudo o que as pessoas dizem está certo mas isso é quase parente de um fenómeno seja um evento qualquer trágico eu concordo mas se fizeres sem o holofote das redes sociais essa pessoa não vai ganhar nada seja apoiando ou não apoiando não ganhas nada em termos de seguidores é exatamente do ponto que eu quero chegar calem a boca se acharem que merece ser defendido realmente defendam defendam nas redes sociais mas façam-no também depois na vida real vão dar uma palavra de apoio à pessoa mandem uma mensagem à pessoa a dizer assim irmão eu estou aqui se precisares de alguma coisa a gente compreende isso pode acontecer a qualquer um a qualquer momento com qualquer piada porque qualquer coisa hoje em dia é passível de ser um trigger gigantesco para quem quer que seja façam isso façam isso mas pá não não gosto da ideia do temos de fazer não tenho de fazer coisa nenhuma para ninguém quero fazer e posso fazer se me apetecer é só isso que me chateia às vezes é quase esse sentimento de obrigação porque depois daqui a duas semanas estou a cortar na casaca se for preciso um do outro percebes isso é que me chateia só isso já é um tema mas além disso pressupõe que a tua opinião seja ela qual for é relevante estás a adicionar ruído estás a tapar merda com mais merda independentemente da tua posição a favor ou desfavor estejas ou não próximo da pessoa será que a tua opinião é mesmo relevante e será que pensaste mesmo na questão ou tiveste outro objetivo em vista é pá é mais de uma lógica de oportunismo não sei se isto começou no twitter esta lógica oportunista de ver uma coisa seja um humorista ou alguém as influências então levaram isso a um nível agora com a guerra conseguem falar da guerra e a seguir falar de outra coisa completamente diferente e a seguir de outra coisa completamente diferente eu ouvi a tua conversa eu ouvi a tua conversa com o Zé Pedro que já agora eu adoro o Zé Pedro que gajo maravilhoso vocês falaram nessa questão também na questão do oportunismo que é tipo vou juntar-me tipo a este bandwagon de gente a falar sobre um assunto e a seguir vou fazer um twitter vou fazer uma story a promover a minha marca a leitura este tipo de coisas estamos a dizer é ah o gajo é um abelho gosteiro o tempos são outros sim mas é aqui que o artista é totalmente diferente daqueles que estão para trás uma espécie de artista que era imune a isto ou pelo menos se gostava tal forma da ideia era capaz de se livrar de tudo o resto eu acredito nesta ideia independentemente de se o mundo está contra mim não quer dizer que isto seja uma condição sine qua non para ser o artista topo o gênio pode ser apenas um parvo com uma ideia parva há exemplos que conseguiram levar isto a um nível estratosférico se tu estás de uma forma direta ou indireta a pensar na imagem o tempo todo não podes estar a pensar em aspectos de criação este autor deixou aqui uma porta em aberto ele não conseguiu explorar ou porque não conseguiu ou porque morreu entretanto tinha a ideia meio explorada eu vou explorar isto e é este tipo de artistas que falta numa espécie de compromisso que não existe a nossa cabeça suponde que temos as mesmas capacidades cognitivas do homem de antigamente está toda virada para o outro lado está toda virada para o lucro imediato estas coisinhas de oportunismo quase instantâneo deixa lá ver o que é que está aí a bater e nós vamos no limite tendo sorte tu até podes retirar frutos desse desaguisado por exemplo de uma cena com um humorista consegues mas a longo prazo e é mesmo assim que queres construir a tua carreira é mesmo isso que queres para qual é o legado desse humorista és o fofoqueiro és o queixinhas do humor dando aqui uma volta completa mas eu fiquei curioso há pouco tu referenciaste dois ou três filmes de comédia e eu queria perguntar se tu gostas gostas obviamente senão não o estavas a ver mas se é uma coisa que gostas de ver regularmente filmes que sejam cotados como comédias houve uma altura que papel aqueles filmes todos desde por exemplo do American Pie esse tipo de filmes estes dois filmes nem de se dizer bem o nome do filme que é R-Man mas o outro que é argentino Relato Selvagem tem ideias que me parecem é um humor muito negro carregadíssimo a arquitetura do filme é uma espécie de contos curtas entrelaçadas eu acho que a ideia que está apresentando todas as curtas é e se levarmos este gajo ao limite por diversas circunstâncias nós estamos mais ou menos num mundo almofadado somos muito mais sensíveis e por isso parece que está tudo a descambar se compararmos por exemplo a Idade Média ou por exemplo do século XI onde havia canibalismo em barda a miséria era tanta e chegava um gajo um cavaleiro ou uma casa de um gajo qualquer abria a porta e dava com um gajo a tentar comer uma gaja e nas prateleiras 48 cabeças este tipo de coisas pode acontecer mas é mais incomum hoje se calhar o canibal se houver canibal de certeza que há que há gente maluca para tudo é um canibal gourmet é alguém que está bem na vida e decidiu ser canibal não é por necessidade é por depravação ou por ou por desvio comportamental que seja porque pode ser uma condição pode ser não será mesmo uma condição não querendo entrar mas não é por necessidade não querendo entrar em teorias da conspiração mas não me espanta porque extrapolando aquilo que eu acho de um rico que é um gajo que se vai distanciando do mundo e vai querendo experimentar cada vez experiências mais exóticas não me admira que haja pelo menos dois ou três que tenha chegado a este ponto também não só me falta experimentar a carne humana ainda que o senhor Putin possa mandar isto tudo pelos ares e bichar-me aqui o argumento mas os tempos pelo menos comparativamente às idades negras os séculos negros as idades das trevas está mais ou menos não quer dizer que a coisa não descamba entretanto mas está mais ou menos e as curtas estão tão no caraças eu não vi eu não vi é relatos selvagens agora fiquei curioso se tu gostas do humor mais carregado mas há um que parte de uma premissa estás no trânsito fazes um gesto ou és vítima de um gesto sei lá alguém te manda para o caralho ou fazes-te um gesto obsceno levar isto ao extremo ultrapassa fazes um gesto e tu mais à frente o pneu do carro fura-se e essa pessoa a que tu fizeste o gesto ou disseste qualquer coisa para ao teu lado e isto vai num crescendo e era aqui que eu queria chegar e acho que do ponto de vista até do humor também acho que ainda falta explorar estamos muito certos daquilo que somos só sabemos aquilo que somos se formos expostos a situações extremas é a premissa que perpassa nas curtas todas este gajo que parece mais ou menos normal se for esticado for posto numa situação extrema o que é que vai sair daqui acho que já falei aqui de uma conversa que faz falta explorar no humor que é a burocracia estamos a viver um mundo cada vez mais estúpido na questão de é sempre para depois na literatura já foi explorado mas acho que no humor ainda não foi explorado como não temos memória parece-nos sempre tudo novo mas no fim de contas só somos mudados para outra sala de espera em relação à pergunta que fizeste disseste se eu procuro filmes era mais ou menos isso não era? dizem quando procuro eu acho que a fase do stand-up se houve acho que já passou na questão do a melhor comédia está no stand-up como antes do stand-up a melhor comédia estava nas revistas de humor porque houve esta fase o pessoal já não se recorda mas antes da fase do stand-up o melhor humor estava nas revistas de humor e até em Portugal houve uma altura quando às vezes o pessoal diz nunca vivemos uma época de humor como esta calma o formato é que mudou porque houve uma época não sei precisar mas houve ali uma década que existiram algumas dezenas de revistas só de humor a última sobrevivente é talvez o inimigo público mas antes havia revistas só de humor atualmente não sei se já está na fase descendente mas acho que o melhor humor se encontra nas séries de animação se calhar já está na fase descendente mas é isso que eu procuro é isso que eu procuro nos filmes eu continuo a achar que o melhor humor continua a estar no stand-up eu acho que está muito formulaico enquanto o gajo que vê talvez a melhor experiência é essa em que estou no público provavelmente vou-me rir mais do que qualquer outras das experiências mas se eu agora saltar daquilo e analisar piada por piada as piadas grande parte delas são fracas olha outro exemplo para sair do stand-up por exemplo a Marvel começou nesta nova senda de vamos tornar os filmes mais galhofeiros pelo menos no meu parecer já é um ponto em que é já mais do mesmo e às vezes é piadas que já não fazem sentido no contexto do filme eu acho que eles foram inteligentes nisso porque acho que houve aqui uma volta nessa questão eu não sei se tu viste uma série da Marvel que é o Dark Knight não desculpa é o Batman eu estava assim será que há algum gajo que eu não conheço esquece não sei porque devia estar com o Batman aqui na cabeça é o Moon Knight sei que personagem é mas ainda não vi é uma série muito escura é uma série muito intensa e que vai um bocado contra a maré daquilo e atenção eu adoro eu adoro cómics eu adoro o universo Marvel mas aquela série é a cena que me diz mais da Marvel de todo o MCU é a cena que me diz mais porque é a cena mais negra é a cena mesmo em termos de realização e de fotografia a maior parte é muito escuro muito pesado percebes e isso é o tipo de coisas que me atrai eu não gosto de comédias por exemplo de quê? de filmes? de filmes atenção eu não gosto dos filmes que são cotados como comédia por exemplo ressaca a vista ressaca já e coisas tipo o Zoolander e coisas assim mas é sempre tudo muito parvinho e isso irrita-me percebes isso chateia-me um bocado eu acho que há muita comédia boa em sítios que às vezes não estás à espera a nível do cinema americano acho que é muito difícil as diretivas atuais às vezes são apenas fantasmas seja como for lidam com esses fantasmas para cumprir essas diretivas todas depois o resultado do filme por exemplo sei lá alguns filmes de humor francês italiano mais antigo não é não é um grande público há margem para realmente arriscar a sério esse filme argentino não sei se ele tem mais filmes para trás ou para a frente é um filme em contramão que eu não estava à espera de um filme destes ousado a vários níveis e é ousado porque não é um filme mainstream se fosse não dava para fazer aquilo a nível de efeitos especiais também está fixe não é que seja necessário para fazer humor não é preciso grandes efeitos especiais claro basta dois gajos sentados uma mesa a conversar não é preciso mais a mim irrita-me um bocado a questão do estar lá até comédia porque geralmente é comédia é faz rir mas é tudo coisas muito parvinhas percebes é tudo há exceções obviamente esse filme que estás a dizer eu estou curioso para ver porque me parece essa exceção há exceções obviamente agora aqueles filmes que se tu abris um serviço de streaming e fores a parte de filmes comédia é tudo aquelas coisas pontinhas é tudo aquelas coisas parvinhas e eu acho que às vezes nós estamos um bocado fechados para tentar encontrar comédia noutros sítios eu posso dar duas referências minhas que quando eu preciso de me rir e de sentir que preciso de ideias ou de inspiração eu vou beber a dois sítios e podem ser meio inusitados mas que são coisas que eu adoro por exemplo Eminem nos princípios de 2000 Slim Shady LP o Eminem começa uma das músicas dele mais conhecidas até hoje a dizer Hi kids do you like violence do you wanna see stick 9 inch nails through my eyelids isto parecendo que não tem quase o formato de uma piada porque ele está a falar para um público diretamente ele faz a referência aos 9 inch nails percebes e isto para mim as coisas que ele dizia e eu como gosto muito do humor pesado eu gosto muito do humor negro as coisas que Eminem dizia naquela altura aquelas comparações que ele fazia aquelas aquelas coisas absurdas que ele dizia aquilo para mim dá muita vida percebes eu rio muito a ouvir aquilo e aquilo para mim tem ali ideias muito giras o outro sítio onde eu vou buscar muita inspiração eu adoro Tarantino sou completamente doido por Tarantino e os filmes dele estão recheados de pérolas de comédia nos diálogos e o exemplo assim mais fácil de dar mais in your face é o início do Reservoir Dogs já viste o Reservoir Dogs? ainda não vi do Tarantino conheço o Kill Bill que está cheio de piadas boas também sim está cheio de piadas boas nos diálogos sim sem dar grande spoiler do Reservoir Dogs que eu aconselho de ver porque é um filme magnífico também o início do Reservoir Dogs a cena inicial são eles toda a gente que participa num filme ou protagonistas do filme num diner americano sentados à mesa a discutir música da Madonna a discutir especificamente o Like a Virgin e o que é que aquilo significa e há um gajo um deles que vai buscar uma referência e fala e diz que ela é tipo Charles Bronson no The Great Escape está vendo? aquilo tem uma quantidade de referências ali a acontecer e estás a ver uma data de marmanjos ladrões assassinos com um ar horrível sentados à volta de uma mesa a discutir o Like a Virgin isto para mim é comédia bem feita percebes? só que não é aquela comédia tipo completamente completamente na tua cara é uma comédia volada é mas aquilo aquilo não é um filme de comédia está longe disso tem ali que há pérolas percebes? eu gosto muito de comediantes que façam isso falar de assuntos muito sérios e consigam muito sérios a minha dicção não foi melhor falar de assuntos muito sérios e consigam dar a volta até aquilo se tornar muito engraçado esse é o tipo de referências que essas duas atenção essas duas filmes Tarantino e o Slim Shady LP do Eminem são duas referências que eu tenho porque sei lá acho que muitas vezes mostra-me o caminho daquilo que eu quero fazer para a minha comédia que é realmente pegar em temas pesados sejam histórias minhas sejam coisas que pura e simplesmente vêm da minha cabeça temas que vêm da minha cabeça e dar-lhes uma roupagem dar-lhes uma volta de maneira a que aquilo se torne engraçado e eu prefiro eu gosto de tentar encontrar o humor nesse tipo de coisas do que nesses chamados filmes de comédia porque aquilo até me irrita sabes quando tu gostas tanto de uma coisa que estás a ver aquilo a ser destoado e ficas tipo é pá não façam isso há poucas semanas vi um filme não sei pá tem coisas desparatadas do género sei lá um gajo desce de um avião aos tiros só porque apetece só porque apetece assim o mais parecido talvez é o Aeroplano não sei se conheces os filmes do Aeroplano não se calhar já é uma referência mais antiga é mais o filme de comédia assim nonsense depois fizeram Aeroplano Aeroplano ah Aeroplano acho que há um e o dois a memória não falha por momentos não sei porquê achei que pudesse estar pudesse estar pudesse estar a baralhar os nomes com o Eurotrip o primeiro filme que eu fiz referência é muito mais antigo não sei dizer o nome é uma referência qualquer ao incidente de Pearl Harbor foi quem é em 1941 sei que foi na segunda guerra não sei dizer quando é que o Japão atacou tudo à volta desta ideia de é pá os japoneses são todos maus e os japoneses estão a invadir os Estados Unidos mas é um filme de comédia mas a forma como abordam a comédia não tem nada a ver com a nossa forma de olhar a comédia coisas disparatadas do género está um oficial do exército a dizer opa isto nunca na vida vai cair uma bomba aqui e da frente cai uma bomba e ele mas então mas este tipo de humor mais apatetado tu disseste aquele humor mais mais cancarado mas é um bocadinho diferente este nível de patetice no stand-up talvez também já não exista tanto acho que esse tipo de humor ainda há bocado eu referenciei o Eurotrip e estava a achar estranho pelo aquilo que estavas a dizer porque o Eurotrip é um filme que é também supostamente uma comédia mas é tipo uma comédia sexual uma coisa qualquer assim é um filme esquisitíssimo também que não não consigo entender bem mas mas esse tipo de comédia que estás a dizer é uma comédia que tem que ser feita com mestria uma das coisas que eu mais gosto de ver ainda hoje e não tem nada a ver não tem nada a ver com o tipo de humor que eu faço mas eu acho que está diametralmente é diametralmente oposto ao que eu faço mas eu adoro ver é conversa de treta é um humor apatetado é baseado em trocadilhos é baseado naquela piada de taberna naquela coisa do do macho latino e coisa de tal mas é feito com mestria é feito por dois atores muito bons que tem uma química incrível e dentro daquilo que se propuseram fazer fizeram-no de forma excelente e quando assim é não há mau humor quando é feia de forma excelente não há mau humor o que me irrita são aqueles filmes como eu estava a dizer tipo os Holandres desta vida e os as ressacas que é um filme de humor que tem coisas a explodir e pessoas a mostrar órgãos genitais percebes? epá é demais é calmo não é preciso isso tudo isso a mim é que me chateia um bocado nos filmes de comédia atenção eu estou a dizer nos filmes de comédia parece que estou a falar todos nesse em específico nos filmes de comédia é hollywoodescos na Netflix sim acho que era um filme dos irmãos Cohen que vários contos as baladas de Buster sim é isso mesmo não te sei dizer o nome mas é isso mesmo as baladas de Buster qualquer coisa se não me engano isso aí a forma de olhar a comédia não tem nada que faz falta esse tipo de coisas e vai estendo vai estendo uma coisa boa aqui vai estendo uma coisa boa ali por exemplo agora está na Netflix também uma série que é o The Pentavorite vi alguns epá eu curti bué eu ainda não vi tudo já vi alguns episódios a minha opinião em relação àquilo é que é quase uma paródia do humor do personagem principal e do criador principal pelo menos pôs-me em perspectiva muito daquilo humor estava presente por exemplo na figura que o celebrizou Austin Powers não era? sim sim exatamente mas hoje epá muito daquilo humor podes achar graça por ser já tão antigo é tão descabido é tão descabido não seria expectável algumas das piadas aquilo já parece antigo eu nem sei explicar bem eu nem sei explicar bem mas foi quase visceral percebes foi uma coisa quase eu não sei porque é que me estou a rir mas eu estou a rir era um absurdo é muita piada preconceituosa sim é muita piada misógina é muita piada machista é uma quantidade de estupidez pegada só que lá está é feito de uma maneira que tu vês que é satirizar eu acho que aquilo foi beber a não sei quantos filmes e a não sei quantas séries e o objetivo foi satirizar e muitas vezes satirizar coisas do humor expor até aos pontos do máximo do ridículo algumas coisas piadas como por exemplo o facto de ser preto o gajo que se junta o último que se junta a organização é uma quantidade de piadas racistas mas que claramente são feitas com o propósito de ridicularizar a questão racial a questão racista e são feitas há piadas muito boas feitas sobre esse tema mas tu vês que tem tipo ali um misdirection ou tem ali um twist que as tornam muito engraçadas muito bem construídas eu acho que ali eles foram tipo pá mete o pé a fundo vai tipo até aos pontos máximo da estupidez que é para não deixar dúvidas que nós estamos a satirizar isto e eu gostei muito dessa perspectiva daquilo pá achei aquilo muito engraçado achei tão ridiculamente absurdo que achei aquilo muito engraçado visto por esse ângulo talvez o expoente máximo da estupidez seja aquele gajo que conduz a carrinha pelo menos até onde eu o vi é como se fosse o padrão da estupidez esse é mesmo o burrinho é mesmo o idiota por esse prisma o que ele está a dar ali é vários tipos de estúpido é é o estúpido de burro é o estúpido de ignorante em relação a questões de igualdade de género ou a questão racial eu acho que ele leva de tudo eu acho que ali muitas personagens cada uma delas tem tipo o expoente máximo para demonstrar a estupidez em várias formas aquilo que me saltou aos olhos foi mais uma crítica em relação a este tipo de sociedades ou ideias que em princípio são boé fixe e depois vai-se a ver é uma merda não sei se viste a última série do gajo que faz o Mr. Bean e eu tive quase esse sentimento de vejo diferenças aquilo não é o Mr. Bean há ali no antes aquele tipo de humor parece que já está fechado ou pelo menos não vai ser ele que consegue dar outra abordagem não vi a cena do Rowan Edkinson eu tenho ali possivelmente irei vê-la um dia deste eu vi porque os episódios são curtíssimos aqui são 10 minutos um capítulo das ideias o gajo está fechado numa casa e depois é a interação dele com uma casa bastante opulenta uma casa de ricos é batalha eterna entre ele e uma abelha por onde já te contei isto tudo não, não eu vi eu li eu li o resumo da série eu tenho uma lista para ver quando as séries se alongam muito em várias temporadas e tu tens aquele sentimento é pá, já devia ter acabado é claro que é muito difícil porque há muita coisa envolvida são muitas pessoas ao contrário do stand-up é quase um gajo isolado ainda que haja depois pessoas à volta ou um agente agora quando é uma série se a coisa correr muito bem ao contrário do que acontecia anteriormente se calhar o gajo o querido da série podia dizer não quero mais hoje em dia não sei às tantas até se a série for mesmo muito muito rentável vão surgir cópias pois é isso se não fosse tu a fazer alguém ia o ir a fazer e a série vai acabar por sofrer toda e acho que nem toda a gente ou muito pouca gente tem esse desapego às coisas do género tipo é pá, querem fazer querem continuar isto ou querem pegar e copiar isto façam-no não estou minimamente preocupado sim, sim acho que é pá mas eu também percebo deve haver uma questão afetiva porque se tu deste o litro por aquilo deve haver uma questão não só monetária porque alguns com uma temporada ou duas ficam completamente absurdamente ricos aliás mas eu digo que deve haver às vezes assim uma uma ligação afetiva uma ligação emocional do género tipo isto é o meu bebê eu não quero que ninguém pegue nisto agora e que vá destruir aquilo que eu construí aqui só que muitas vezes depois acabam por cair no erro de serem eles mesmos a destruir a obra deles mais uma diferença entre o artista dito de hoje e o de antigamente eu acho que nisso aí o artista de antigamente era intransigente se eu acho que acabou acabou pronto nino seja o rei acabou está feito está feito tu me lembra que há um filme que retrata a vida do Miguel Ângelo o vocalista dos delfins é a biografia dele que é o maior artista da renascença da rádio o trezeiro em português seria o pecado e há uma das partes iniciais onde ele supostamente está a terminar a Capela Sestina para ele não está acabado apareceu o Papa esta merda já está acabada isto está perfeito não cara eu paro desta merda toda segundo os meus critérios isto ainda não está acabado opa ao menos deixem-me ser eu a tirar os andai-me a perfeição do Intia seja do Miguel Ângelo seja do Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci era mais no sentido ele nunca conseguia acabar nada o gajo era tão maníaco pela perfeição nunca acabava nada é quase o género do Fernando Pessoa a noção de perfeição dele de um trabalho acabado é tão distante que não consegue terminar nada há uma obra de da Vinci que ele estava a fazer não sei se era um convento se era um castelo e não me lembro do nome da obra mas que ele termina aparentemente e os ajudantes dele termina a pessoa que tinha encomendado a obra que acho que era o rei foram lá e começam a olhar para aquilo e dizem ok isto está maravilhoso está acabado e da Vinci diz aos ajudantes sim sim peguem tinta branca e pintem isto outra vez fomos começar de novo e refez tudo nós estamos a falar de uma parede não é um quadro é uma parede e ele mandou pintar tudo de branco e recomeçou a obra agora esse nível de perfeccionismo eu acho que também é doentio acho que também não será saudável mas é isso que fica na história é esse nível de é esse nível de exigência contigo mesmo e de qualidade e de perfeição que fica na história senão não estaríamos aqui a falar dele agora no caso de Leonardo da Vinci ao contrário por exemplo Miguel Ângelo ele apesar de ter este nível de exigência às vezes contra vontade mas as coisas eram dadas por terminadas no caso de Leonardo da Vinci ele deixou quase tudo por acabar à exceção talvez da Mona Lisa mais ou menos descrever o quadro acho que é Maria que está agarrada ao Jesus ainda em pequeno e depois são vários círculos de pessoas que de alguma forma seriam afetadas pelo poder de Jesus ou seja quanto mais próximos estivesses de Jesus mais curado estás e à medida que te vais distanciando é tipo a miséria vai crescendo não sei qual é o nome deste quadro mas aquilo está tipo em esboço apesar de ter levado meses naquela merda o esboço dele equipara-se a uma coisa concluída dos outros a mesma coisa por exemplo com Fernando Pessoa ele quase não determinou nada o incompleto dele equipara-se ao completo dos outros pois pá é tão bom que acho isso muito interessante apesar de não ter vontade nenhuma de algum dia chegar a este nível de perfeccionismo porque acho que que se torna doenteio na realidade eu acho que é aquela velha teoria das 10 mil horas de praticar as 10 mil horas até ficares realmente bom eu acho que é um exagero a questão das 10 mil horas mas não sei se é um exagero até eu acho que é pouco são raros os casos pessoas que não dedicaram esse número de horas ou muito mais as horas em si não são nada é mais do que fazes com essas horas pois a questão é essa para mim a grande questão é essa eu digo que a questão das 10 mil horas é um exagero porque assim eu posso fazer as 10 mil horas contar tipo o tempo que estou sentado a escrever e o tempo que estou em palco posso fazer as 10 mil horas se 8 mil delas tiverem sido uma gana merda e só 2 mil e que eu tiver aproveitado essas 10 mil horas são só um número mas há uma cena por acaso recentemente não sei se foi no mesmo episódio que há pouco citámos logo quase no início da conversa isto é às tantas é há partes dentro de há partes um episódio do Joe Rogan não sei se foi esse ou se foi outro ele estava a dizer uma das escenas eu por acaso cheguei bem dessa parte uma das escenas que eu mais gosto ao ver stand-up é quando o humorista que ele conhece dá o salto este é o estilo dele mas há um dia em que ele aparece às vezes até com as mesmas piadas mas tu sabes que ele deu o salto para o nível seguinte há ali qualquer coisa diferente sim há qualquer coisa e às vezes nenhum comediante sabe que deu o salto mas esse momento é mágico não sei se já assististe tu já viste o comediante várias vezes mas há um dia já vi isso sim senhor já vi isso acontecer fico muito feliz quando acontece com o comediante dos meus conhecidos e dos meus amigos e sim tu até já ouviste aquilo várias vezes tu até já sabes o texto dele grande parte ou na totalidade pá mas naquele dia ele vem com uma luz diferente tem ali uma entrega qualquer diferente está ali tipo está mais afiado naquele dia vê-se que ele trabalhou ali para modificar alguma coisa e aquilo ganha toda uma nova dimensão e tu consegues ver do jeito este gajo está muito mais confortável agora este gajo está realmente tipo a nadar em águas que ele quer a nadar em águas que ele quer nadar está realmente dentro da cena que ele quer fazer já vi isso acontecer e é realmente é realmente uma coisa uma coisa linda de se ver e eu gosto muito que os meus amigos tenham sucesso gosto muito de ver esse tipo de coisas a acontecer e mesmo quando são comediantes que não fazem parte do meu grupo de amigos que são comediantes que tu vês só pela internet ou em specials dá-me muito prazer ver que chegaram àquele nível de conforto que agora estão a fazer vês claramente que eles estão a fazer uma coisa em que são bons que lhes está a dar prazer fazer gosto muito de ver isso esse salto quando vem de alguém desesperado alguém não é que não quisesse dar o nome mas agora não me recordo assim um exemplo alguém que ninguém dava nada por ele e de repente dá esse salto para um nível este gajo é outro gajo agora em escritores consegui dar-te alguns exemplos em artistas plásticos também em humoristas não estou a ver assim ninguém estava muito presente nos poetas ali do início do século XX esta coisa do eu contra o mundo completa desvantagem e mesmo assim conseguires fazer frente ao mundo é uma ideia que sempre me fascinou está tudo contra ele mas mesmo assim há um dia em que consegue transcender isso tudo eu estava a pensar nisso estava a ver estava a pensar nisso e acho que estou muito de acordo contigo até porque acho que as minhas duas maiores referências a nível de stand-up foi exatamente isso que fizeram foi tipo eu vou assumir vou assumir esta guerra eu vou assumir aquilo que quer fazer e não vou parar de fazer até isto está certo as minhas duas maiores referências são a maior é o meu humorista favorito eu sou completamente apaixonado pelo trabalho dele eu adoro o Anthony Jezelnik eu adoro tudo o que ele faz tudo o que ele faz assim a grande referência durante a minha adolescência e que me levou a pensar tipo ok eu vou fazer isto um dia vou fazer isto foi o racional de cortes porque eu sempre gostei de piadas pesadas eu sempre gostei de fazer e de ouvir aquelas piadas que às vezes nem era uma piada construída era aquele comentário mas que era aquele comentário o meu avô materno tem muito disso é uma pessoa que fala pouco mas quando falava quando abria a boca era para acertar aquela piada era para acertar aquele comentário mordaz aquela coisa de vai mesmo ao nervo e inconscientemente ele começou a moldar o meu tipo de humor ao fazer isso e quando eu descobri o cinema e atenção e há coisas que eu olho hoje em dia para aquilo que ele fazia tanto nos programas de televisão como nos solos e fica a pensar é escusado ter dito isto mas lá está os tempos mudam eu mudo mas ainda assim apesar de conseguir olhar e dizer que esta piada era escusado de ser feita porque demasiado gráfica ou o que é que seja ainda assim ele foi a pessoa para quem eu olhei e disse eu quero fazer isto um dia eu quero fazer isto que este gajo está a fazer e depois de ter descoberto todos os comediantes do humor negro depois de ter descoberto Ricky Gervais quer que éramos quer não vai muito beber essa linha de raciocínio Jimmy Carr aqui em Portugal o Guilherme Duarte tem muita coisa que está cada vez a caminhar mais nesse sentido e quando eu digo humor negro eu gosto do humor negro que não seja aquele humor estúpido tipo matar bebés violar gajas não vamos falar sobre os temas sensíveis vamos fazer piadas sobre eles mas vamos fazer com uma determinada classe com uma determinada elegância e depois de ter descoberto alguns desses gajos e principalmente o Jazz on Nick que eu comecei a conhecer mais a carreira do Jazz on Nick confesso de trás para a frente ou seja a primeira coisa que vi do Jazz on Nick a sério que eu prestei realmente atenção foi o Thoughts and Prayers e fiquei apaixonado e depois fui ouvir os solos todos que ele tinha que estavam disponíveis e acho que ainda estão disponíveis no Spotify depois fui tentar beber tudo o que havia disponível na internet e é realmente eu acho um comediante incrível há pessoas dizem que é chato que é repetitivo eu acho que ele se tornou genial porque parece estar sempre a fazer a mesma coisa e aquela porra tem sempre graça mas isto tudo já me desviei mas isto tudo para dizer que as minhas duas maiores referências Cinella em Portugal e o Jazz on Nick num mercado gigante como é o americano assumiram a bronca e foi tipo eu contra o mundo eu quero fazer piadas deste tipo eu quero fazer piadas pesadas eu quero fazer piadas super agressivas eu quero fazer piadas a tocar em determinados temas e eu vou fazer e o resto que se lixo e vou bater vou dar com a cabeça na parede até isto dar certo e até ter a minha fanbase e hoje em dia faz uma tour esbota a tour de forma completamente absurda quanto mais chalas tivesse mais chalas esgotava e o Anthony Jazz on Nick que é um comediante incrível com solos esgotados com dois specials na Netflix também vale o que vale mas tem lá dois e reconhecido pelos paros tanto que vai abrir muitas vezes espetáculos por exemplo do Chris Rock e essa coisa do eu contra o mundo que estavas a dizer eu concordo contigo eu sinto-me atraído para isso e eu próprio acho que inconscientemente às vezes faço isso quero imaginar que está realmente está toda a gente a cagar para mim eu imagino que está toda a gente contra mim para ser tipo não quando chegar aquele palco eu vou provar toda a gente que dá para se rirem deste assunto deste e deste não querendo alongar isto mas agora acordei-me aqui de outra ponta solta que dá para ligar neste conjunto de temas outro humorista que passou não sei se em toda a carreira mas houve ali uma parte o Jorge Cardi não sei se já viste o documentário sobre ele mas há ali uma parte ele teve várias transições a parte onde ele começou no stand-up teve sucesso e depois houve ali uma fase em que o consideraram obsoleto a raiva dele de eu vou provar que estes filhos da puta estão enganados eu acho que isso foi mais dele até eu acho que ele ouviu tanto que estava obsoleto que ele começou a sentir que estava e foi quando chegou esse ponto de rotura com ele mesmo que ele disse eu vou hipotecar a minha casa outra vez eu vou deixar o emprego que tenho que já era relacionado com comédia eu vou deixar de fazer as coisas que as pessoas estão habituadas e que me fizeram ter sucesso eu vou rasgar com tudo do meu passado e eu vou fazer aquilo que eu quero fazer agora e foi a partir daí que ele partiu partiu o mundo ao meio porque realmente aquele homem era completamente incrível no que fazia mas sim mas é essa coisa essa gana de lá está tanta gente disse que ele estava ultrapassado tanta gente disse que o tempo dele já tinha sido etc quando interiorizou isso ao invés de deixar a bater por isso ele disse eu estou-me a sentir assim e eu vou provar a mim mesmo que não é verdade é incrível incrível eu arrepiei-me até a ver a cena dele da Netflix não sei se viste da homenagem que fizeram fizeram homenagem até me arrepiei quando estava a ver a cena dele porque realmente a mestria com que ele com que ele brincava com as palavras e com que ele organizava a linha de raciocínio dele era completamente inacreditável o nível para entendê-lo é preciso perceber a sua relação com a família com a mulher as várias transições porque passou a primeira fase em que era um gajo aquele dito humorista que vai à televisão uma espécie sei lá o primeiro César Mourão aquele que vai às tardes ou às manhãs e faz depois passa para a fase é o iniciador não sei se é o primeiro mas um dos primeiros certamente a aparecer nos vinis mais à frente é o primeiro gajo a ter um especial gravado e tempos a tempos quando o consideravam morto já havia paródias o gajo dava a volta e era outro gajo isso inspira muito eu concordo muito contigo nesse aspecto queres terminar de alguma forma tens alguma coisa para dizer perguntar ou promover fiquei curioso como é que chegaste até a mim se foi tipo olhaste viste nas redes sociais e foi tipo é mas chamaste gajo acho que até foram duas pessoas que disseram o teu nome mas fizeste essa pergunta tipo aberta tipo no Instagram sim sim e duas pessoas disseram o meu nome sim se calhar são teus os teus amigos se calhar não se calhar o meu pai e a minha mãe seguem se calhar na volta é isso conhecia-te porque há uns certos há pouco referiste o Miguel e já agora proposto para o Miguel qual é o último se é o teu episódio mas eu recordo de ver os primeiros vi com o Lusíndro com o Pedro Alves ah não não isso é o posso dar-te um conselho que é um projeto que eu fiz com vários humoristas é uma coisa diferente daquilo que eu e eu estamos a fazer eu pensei que havia um episódio não não o Miguel é o gajo que está sempre a fazer coisas eu conheci o Miguel no meu primeiro open mic na minha estreia eu conheci o Miguel as ideias bateram logo ali ele convidou-me para ir atuar uma cena que ele tinha no barreiro na altura desde então ficámos amigos o Miguel é das pessoas que mais me inspira até porque ele está sempre a desenvolver coisas novas ele não está minimamente preocupado é óbvio que sabe bem dar um quentinho se a pessoa tem boas visualizações se a pessoa tem um bom feedback mas ele não está não está preocupado ao ponto de fazer isso o centro da vida dele e então está sempre a construir projetos novos está sempre a fazer coisas novas e esse projeto que ele tem do Postartum Conselho é muito giro além de ser uma bela ideia está bem feito está parabéns aquilo que eu estou a fazer a ideia basicamente eu e o Miguel saímos para gravar em diferentes em diferentes sítios que era gravar alguma coisa quase de dead joke se estás a ver um dizia uma piada o outro respondia com outra piada e era suposto não termos reação era uma coisa assim meio meio awkward também meio nonsense só que o que acontece eu e o Miguel já nos conhecemos há algum tempo damos-nos muito bem e os bloopers as conversas entre as gravações porque nós deixávamos a câmera a rolar e os microfones ligados e essas pervoices como este último que é o do do alta definição e tu o Miguel estava a montar a câmera quando eu comecei a dizer esta estupidez percebes e aquilo acaba por sair de forma natural mas o Miguel é um gajo que eu gosto muito é um gajo que está constantemente a trabalhar em coisas novas evoluiu muito enquanto stand-up comedian desde que eu o conheci e é um dos dinamidadores da cena aqui em Lisboa tanto pelo organizar noites fazer projetos é um gajo de quem gosto muito e que respeito muito fica aqui gravado é fixe às vezes o que sucede nestas conversas é que a troca de galhardetes seja entre mim e o convidado ou referências exteriores à conversa sucede fora da gravação e o pior que pode acontecer é tu chateares-te com o Miguel e assim foda-se eu gosto dele agora se algum dia me chatear com ele isso será um problema do David do futuro percebes? mas aquilo que eu estou a dizer agora é totalmente é totalmente o coração e é totalmente viável porque eu gosto muito do Miguel agora como estava a dizer bom tempo quando nós começámos a conversa que eu não sou uma pessoa propriamente sociável eu não gosto de sair à noite eu gosto de atuar ficar lá tipo a dar dois dedos de conversa beber um copo e depois venho para casa não gosto de sair depois do país mas eu gosto de reconhecer os meus pares e os meus amigos então às vezes eu sou o gajo que do nada isto agora parece que estou a fazer uma propaganda do caralho parece que me estou a vender mas é verdade tipo eu gosto de mandar mensagem às vezes do nada a um amigo meu comediante a dizer assim pá sou teu fã gosto daquele teu texto gosto do teu trabalho teu trabalho inspira-me gosto de fazer isso com alguns comediantes sejam comediantes que estou a começar agora que eu conheci sejam pessoas que sejam da minha geração e com quem eu tenha tido muito contacto e às vezes até mesmo comediantes que eu estou a ver agora e que são mais famosos são mais famosos mais famosos do que eu também não é difícil mas que sejam comediantes famosos que sejam comediantes que estão na BR e eu gosto de dizer tipo eu gosto de mostrar esse amor se o último comediante que me deu assim uma grande surpresa eu ia dizer o último grande comediante e depois parei mas para mim é um grande comediante e acho que vai ser durante muito tempo se continuar é o Duarte Pitangrão ainda não o vi eu confesso que não sou o maior fã do trabalho na rádio enquanto stand-up comedian eu achei-o incrível e fiz questão de dizer isso na primeira vez que o vi tu já tiveste aqui o Marcão por exemplo e o Marcão acho que é a pessoa com quem eu mais vezes divido palco e às vezes mando uma mensagem ao Marcão do nada só a dizer assim gosto do trabalho para caralho tipo sou fã daquilo que tu fazes e lá está voltamos àquela questão que eu estava a falar o corporativismo em determinadas situações irrita-me mas depois também me irrita o facto de haver esta questão de ego ou de vaidade de não deselogiarmos eu gosto que fique aqui registado no teu podcast e eu gosto que fique registado através de mensagens e que fique registado na mente das pessoas quando eu digo isto cara a cara que sou fã das pessoas que gosto das pessoas que tenho prazer em ver determinada pessoa e que gosto e o trabalho dela inspira-me e essa questão dessa vaidade é por um lado temos o corporativismo que é temos todos que vestir o colete e todos defender a mesma causa e todos defender mas depois andamos a dizer mal dele qual era a música do valete não sei se era a melhor rima de sempre umas apreciações de dizer não sei se foi o cheque também obrigado ou seja o peso de algumas palavras e às vezes palavras à partida sem grande peso para aquela pessoa pode ter um peso absurdo a pessoa pode estar na dúvida continuo a fazer isto ou não faço e de repente recebe aquelas palavras e é combustível acontece mesmo com o teu podcast atenção eu acho que isto não estava a gravar ainda quando eu te agradeci pelo convite mas que fico registrado que eu agradeço agradeço pela conversa que estamos aqui a ter agradeço pelo convite sabe bem é bom para o ego obviamente ser convidado para coisas que a pessoa se lembrou de ti ou que alguém te sugeriu e a pessoa aceitou essa sugestão mas para além disso é bom conversar é bom trocar ideias sobre temas diferentes eu quero que fique aqui registrado que agradeço o teu convite infelizmente há demasiada vaidade em muitos meios eu só posso falar daquilo que conheço melhor que é o meio de stand-up meio vaidoso às vezes com muito ego trip e não precisava de ser acho a vaidade na área da criação é sempre bichada e desmesurada desmesurada para o talento que a pessoa em princípio tem quem está a começar agora geralmente são pessoas muito humildes e que vêm ter contigo e que dizem ah gostei bem de te ver atuar gosto bem daquela tua piada vi-te num sítio qualquer onde se começar a fazer stand-up e curti bem e se calhar às vezes até te dizem tipo até fica ainda com mais vontade de fazer pessoas que já estão no topo de carreira pessoas que estão bem resolvidas com elas mesmas são pessoas que te vão elogiar são pessoas que te vão abraçar são pessoas que se estiverem a corrigir ou se estiverem que dar-te uma opinião vão dar de forma eloquente e de forma cuidada portanto quando estamos no topo da pirâmide ou cá embaixo geralmente encontramos e vou dizer geralmente porque não posso dizer que é de toda a gente mas geralmente encontramos a bondade e a humildade das pessoas e uma boa relação aquela coisa daquele meio da pirâmide é que geralmente tem a propetência e a arrogância e eu contra mim falo que eu posso já ter soado assim eu posso já ter sido assim em algumas ocasiões e não é essa a imagem que quero dar eu não gosto muito da questão de agora vamos juntar todos e coisa tal e vamos escrever todos em conjunto isso para mim não resulta também não gosto da cena do vamos juntar todos e vamos todos ir à noite e tal não que não seja bom mas não é a minha cena mas gosto daquela coisa de o gajo acabou de atuar saiu do palco tu estás ali estende-lhe a mão dá-lhe um high five e diz assim tiveste do caralho hoje partiste a casa toda e eu vou sempre com a ideia sempre que vou para a palca eu vou sempre com a ideia de eu quero ser o melhor da noite eu quero que estas pessoas saiam deste sítio a lembrar-se de mim e a dizer o David Esteves foi do caralho curti bem mas se eu não fui o melhor da noite e está lá o outro comediante não me custa nada estender-lhe a mão e dizer assim pô se tu partiste a casa toda hoje o que é que foi isso que tu fizeste aqui e está tudo bem com isso posto o melhor da noite nesta conversa acho que não 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 eu às vezes esqueço-me de coisas esqueço-me de coisas que depois ficam fora da conversa isto é sempre chato faço esta pergunta e hesito logo a mãe mas se quiseres dar um nome de humorista e alguém que como há pouco estavas a dizer dar a mão tenha passado e pelos pingos da chuva e que devia ter sido mencionado aqui e ali alguém que esteja a começar alguém que já esteja a meio ou alguém que já esteja no topo só que pelas circunstâncias como há tanta gente não é necessariamente uma pessoa podes dar duas ou três eu não sei se conheces alguma vez privaste eu não sei se já veio sequer aqui ao podcast o Miguel Sousa já o estiveste aqui não ainda não portanto o Miguel como eu estava a dizer há pouco é uma pessoa de quem gosto muito e acho que era uma pessoa boa para trazeres aqui porque ele vai ter muita coisa para contar também dos projetos que faz e etc deixa-me pensar depois já tiveste aqui algumas pessoas também há um miúdo que começou há pouco tempo de quem eu gosto muito eu acho que ele tem muito talento que é o Afonso Fortunato pronto o humor dele vai na linha do que eu gosto uma coisa mais pesada umas coisas umas piadas pesadonas e ele é um miúdo muito simpático e é boa companhia depois deixa-me pensar há uma pessoa que eu tenho que referir eu não sei se tu conheces o Sérgio Lopes não que é o meu Hot Wheels favorito que o Sérgio é tetraplégico sim 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 e é stand-up comedian achaste que estou a ver que é estou a ver que é e sim e o Sérgio eu acho já atuei algumas vezes com o Sérgio gosto muito dele tenho uma relação muito boa com o Sérgio é um comediante muito bom muito bom e é uma grande inspiração pelas dificuldades de locomoção que tem pela dificuldade de arranjar sítio para atuar também por estar sempre com aquela com aquela sede com aquele sangue nos olhos de quer atuar quer fazer coisas o Sérgio é é uma pessoa muito inspiradora e acho que seria que seria uma pessoa ótima para trazeres aqui mais uma vez obrigado e para que fique gravado gostei muito de conversar contigo agora é essa obrigado eu e sempre que quiseres a gente repete